Goiás ainda pode colocar uma boa grana no seu bolso com a negociação do atacante Pedro Raul, caso ele seja vendido até um determinado período. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes de quanto o Cachua pede para os clubes ou aqui do futebol brasileiro, do futebol internacional, que quiserem contar com o futebol do atleta. Além disso, comentar com vocês sobre uma situação importante envolvendo a equipe do Corinthians, que será o adversário do Goiás ainda no mês que vem, mas que possivelmente vai jogar com o time reserva na Serrinha, isso porque terá um confronto na Copa do Brasil. O Corinthians vem muito mal inclusive com o seu time reserva, trazer os detalhes dessa partida, que possivelmente também terá transmissão da TV Globo. E quero comentar com vocês as premiações por cada posição dentro do campeonato brasileiro. Hoje o Goiás na nona colocação, quanto que o Verdão pegaria no final da temporada, caso conquiste uma vaga para a Libertadores, Sul-Americana, enfim, as posições e o orçado da diretoria Esmeraldina lá no comecinho do campeonato. Esses serão os três principais assuntos que quero conversar com vocês no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre continuar recebendo as nossas atualizações aqui no YouTube do Goiás. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é da Gintv, o próximo jogo do Goiás contra o Botafogo dentro de casa. Você pode acompanhar a casa, não dê para você ir na Serrinha, né? Muitos esmeraldinos também que moram fora do país, você pode assinar a Gintv por apenas R$30,00 mensais. Para você que vier aqui do YouTube do Goiás News, você tem 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, também no primeiro comentário fixado da Gintv. Já vai lá, chama no WhatsApp, fala que veio aqui pelo nosso canal para garantir o seu desconto também. Todos os canais esportivos, Sport TV, Premiere, ESPN, HBO Max e muito mais. Você confere lá e vários outros conteúdos, né? Como por exemplo, na Netflix, Amazon Prime, tudo isso com a Gintv. Está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e o nosso apoiador aqui do Goiás News. Quero começar o nosso vídeo hoje falando sobre uma indicação, inclusive, que eu vi aqui no próprio YouTube. Não consegui achar o comentário de um esmeraldino que falou para mim comentar sobre esse tema. Mas já agradeço a quem falou aí, que inclusive pode se identificar aqui embaixo. Que é a premiação por cada colocação dentro desse campeonato brasileiro. E se hoje o torneio terminasse, quanto o maior do Centro-Oeste colocaria no seu bolso. Segundo o portal da UOL, chamado NE10, ele fala ali também de alguns clubes do Nordeste. O campeão do Campeonato Brasileiro recebe R$ 33 milhões, o vice com R$ 31 milhões e R$ 300 milhões. Vou deixar aqui a tabelinha passando para vocês. E hoje, a posição que o Goiás se encontra, a nona colocação paga R$ 19 milhões e R$ 800 mil. Uma baita quantia, já que a equipe esmeraldina, é óbvio, a diretoria lá no começo do ano, não vai considerar que você vai pegar R$ 30 milhões de premiação. Já que o primeiro objetivo, se tudo ocorresse da melhor forma possível, o Goiás imaginava pegar pelo menos a premiação dos... Na questão não ficar nos últimos dos E4. Porque o Campeonato Brasileiro não paga nenhuma premiação, o que eu acho super errado para os outros quatro clubes que são rebaixados. Então a diretoria, minimamente bem pensada, imaginou na melhor das hipóteses a 16ª colocação com R$ 11 milhões, logo em seguida na 15ª com R$ 11 milhões e R$ 900 milhões. E já faz uma baita diferença, por exemplo, no 11º colocado, que já recebe R$ 15 milhões e R$ 500 mil. O 10º também com R$ 18 milhões e R$ 100 mil. Acho que pode ser um baita objetivo para a equipe esmeraldina. Esse caso, óbvio, a gente pensa sempre em algo a mais. Mas caso ainda perca um pouco de fôlego em relação a essa briga pelo G8, ficar entre os 10, 11, até mesmo os 12 melhores da competição já garante uma verba bem mais interessante para o próximo ano. Já que a gente imaginasse, se a diretoria orça mais ou menos R$ 11 milhões lá no começo da temporada e o time acaba pegando, vamos supor, R$ 18 milhões e R$ 100 mil na décima posição, já é R$ 7 milhões e R$ 100 mil a mais. Hoje, na nona colocação, com R$ 19 milhões e R$ 800 mil, já é R$ 9 milhões e R$ 800 mil a mais. Ou seja, quase 80% daquele valor que era imaginado lá no começo do ano. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, essa importância também das premiações. E lembrando, se o time for rebaixado, ele não pega nada disso. Isso aqui não tem nada a ver em relação à cota da Rede Globo, direito de transmissão, partida exibida em TV aberta, nada disso. Apenas a premiação dos patrocinadores do Campeonato Brasileiro, o time Esmeraldino, hoje colocando quase R$ 20 milhões no seu bolso, quase R$ 9 milhões a mais do que seria orçado. Vamos torcer para que continue assim até o final do ano. Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre uma informação importante envolvendo, obviamente, o principal jogador do Goiás nesse Campeonato Brasileiro, o atacante Pedro Raul. Todo mundo sabe que ele está emprestado pelo Caxiua Rei Sol ao time Esmeraldino até o final desse Campeonato Brasileiro. E a única forma do Goiás colocar uma grana no seu bolso, assim como, por exemplo, foram com as estrelas dos times que pertencem ao Goiás, em grande parte até mesmo reveladas pelo próprio clube, como foi no caso do Eric, o Carlos Eduardo, até mesmo anteriormente o Wellington, o Fernandão, enfim, e recentemente, como, por exemplo, o Michael, que eram ativos do Goiás, acabava que essa transferência colocava toda a grana no bolso, assim como foi, por exemplo, o Michael, com R$ 38 milhões. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso, se o Flamengo pagou tudo direitinho ao Goiás, vou estar deixando na tela final. E o Pedro Raul, como ele é do Caxiua Rei Sol, o time japonês tem essa grande parte da sua venda futura que deverá acontecer ainda no finalzinho desse ano, no máximo, lá no ano que vem. Informação do meu parceiro aí, o Rafael Vitor, muito obrigado aí ele pela moral, acabou confirmando que o Goiás, juntamente com a diretoria Esmeraldina, caso venda o Pedro Raul até o final do seu contrato, no dia 30 de novembro, terá direito aos seus 10% de taxa de vitrine, algo que poderia ter acontecido caso o Pedro Raul tivesse aceitado algumas das propostas do exterior, tanto do futebol da Espanha, Itália, Ucrânia, também do próprio futebol japonês do Nagoya Grampos, acabou que recusou todas elas, e pode ser uma boa alternativa, já que vários clubes, tanto aqui do futebol brasileiro, quanto também do futebol internacional, essa regra dos 10%, esse acordo vale para qualquer tipo de transferência, de qualquer tipo também de clubes do futebol mundial, então o Goiás pode sim colocar uma grana no seu bolso, perder no seu principal jogador, esse é um dos riscos de você trazer um cara por empréstimo, mas não vou condenar a diretoria, porque naquele momento foi uma oportunidade única de mercado, o Pedro Raul mesmo, seis meses antes, teve uma proposta em definitivo do próprio Atlético Mineiro, que veio a ser campeão no ano passado, então assim, foi uma baita negociação da equipe esmeraldina, e pegando ele por empréstimo ali de última hora, não dá para exigir tanta coisa assim, esses 10% já é uma garantia muito interessante, que se perdurar essa sua contratação em definitivo, por um outro clube, até no dia 30 de novembro, o Goiás pode sim colocar uma grana no seu bolso, lembrando que o Campeonato Brasileiro, se encerra ali no dia 13 de novembro, partida contra o São Paulo, no Domingão, na Serrinha, então vamos ver como que vai desdobrar essas negociações, atualmente o time que mais sinaliza, com uma boa possibilidade de uma proposta, mais ou menos na casa do que o Cachua pede, hoje é o Corinthians, que está disposto, segundo o Jorge Nicola, a pagar até 18 milhões de reais, e o Cachua hoje tem a intenção de vender ele, mais ou menos, por 5 milhões de dólares, o que na cotação atual, dá pouco mais de 26, 27 milhões de reais, o que hoje, caso ele fosse vendido, dentro desse período, até o final do mês de novembro, o Goiás poderia pegar até 2 milhões e 700 mil reais, dessa negociação, o que já ajuda certamente com uma provável busca no mercado, enfim, uma aquisição do jogador da mesma posição, ou até mesmo, enfim, das finanças do clube, para o ano que vem, vai ajudar bastante o treino de campo, mas pode também ser um ativo do clube, caso seja negociado, ficando com essa pequena quantia, mas que com cifras tão grandes, como esses 5 milhões de dólares, pode sim render uma boa quantidade ao Goiás, lembrando que aquela primeira proposta que ele recebeu, lá do futebol japonês, beirava mais ou menos na casa, de 13 milhões de reais, o Cachua já aceitou, na questão, o Pedro Raul, que acabou recusando, depois o time japonês foi pedindo mais, 16, 18, e agora já está nessa casa, de mais ou menos 25 a 27 milhões de reais, quero saber sua opinião aqui embaixo, nos comentários, sobre o artilheiro do Campeonato Brasileiro, 15 gols, e outras duas assistências, pelo Goiás, nessa Série A. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero comentar sobre uma decisão, da final da Copa do Brasil, que por incrível que pareça, será positiva para o Goiás, se não entendeu ainda, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, o sorteio da Copa do Brasil, as datas a gente já estava mais ou menos, que já entendendo, esse período que iria acontecer, o primeiro jogo, na Arena Corinthians, entre Corinthians e Flamengo, no dia 12 de outubro, o segundo no Maracanã, no dia 19 de outubro, às 21 horas e 45 minutos, e adivinha o jogo que está no meio, dessas duas partidas, isso mesmo, Goiás e Corinthians, na Serrinha, pelo segundo turno, do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer justamente, no dia 16 de outubro, basicamente, quatro dias depois, do jogo da ida, e três dias antes, do jogo da volta, entre Flamengo e Corinthians, então, uma boa notícia para o Goiás, que obviamente, você vai falar, não, mas o time do Corinthians também, o reserva também, não é horroroso desse tanto, é de fato, não é um time, muito pior, do que o do Goiás, acredito que hoje, estão até parelhos, pela boa vontade, enfim, no time esmeralgino, acaba que compensa, em relação aos nomes, mas, já é um bom começo, se a gente imaginar, que não vai ter, o time principal, da equipe paulista, em Goiânia, nesse jogo, pelo Campeonato Brasileiro, inclusive, o Corinthians, que não vem fazendo, uma boa campanha, como visitante, inclusive, está atrás do Goiás, o Goiás, hoje, é o nono melhor mandante, segundo, os cálculos da UFMG, a mesma pontuação, Goiás e Corinthians, pontuaram, 16, em partidas fora de casa, 14 jogos para cada um, 4 vitórias, 4 empates, e 6 derrotas, o Corinthians, pelos critérios de gols, acaba aparecendo, na décima colocação, como o melhor visitante, do Campeonato, e o Goiás, na nona posição, além disso, o Corinthians, vem perdendo, praticamente, todos os jogos, que faz, principalmente, como visitante, com esse seu time reserva, foi assim, na última rodada, contra o América Mineiro, no Independência, derrota por 1x0, jogando em Belo Horizonte, também já havia perdido, para o Fortaleza, 1x0, lá no Castelão, é um time, assim, que não passa, muita confiança, quando joga, com seus jogadores reservas, foi também, no empate, por 1x1, na Marra, contra o Havaí, lá na ressacada, inclusive, até acompanhei, grande parte, desses jogos, sempre coloca ali, na segunda tela, assistindo essas partidas, e o Corinthians, não vai muito bem, sabe, inclusive, cria muito pouco, com esse seu elenco reserva, acho que pode ser, uma boa notícia, para o Goiás, que vai ter também, uma maratona importante, nessa reta final, de Campeonato Brasileiro, teremos o Botafogo, depois, nessa mesma sequência, em menos de 10 dias, Fortaleza, Ceará, Internacional, e aí, o Corinthians, para essa partida, contra a equipe paulista, o Goiás, vai jogar contra o Inter, no dia 9 de outubro, e depois, só voltar a campo, sete dias depois, lá no dia 16, quero saber a sua opinião, aqui embaixo, nos comentários, o quanto isso impacta, é óbvio, se a gente imaginar, você prefere enfrentar, um dos times mais caros, do futebol brasileiro, que seu time titular, ou reserva, é óbvio, que a gente vai querer o reserva, mas não é garantia, de vitória, nem nada nesse sentido, não é isso que eu estou querendo propor, no vídeo de hoje, mas falando que, certamente, já é um caminho, bem mais pontuável, contra um time, bem qualificado, que é o do Corinthians, principalmente no comando, do Vitor Pereira, e na reta final, do Campeonato Brasileiro, esse jogo que vai acontecer, as seis rodadas do Fina, então na 32ª rodada, da primeira divisão, bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, e ativar as notificações, para sempre receber, as nossas atualizações, do que rola, aqui dentro do maior centro-oeste, vou estar deixando o link, aqui embaixo, na descrição, da GIM TV, para você já assinar, apenas 30 reais mensais, 30% de desconto, também, para você que vier aqui, do YouTube do Goiás News, e poder assistir os jogos do Goiás, ao vivo, na tela do seu celular, computador, Smart TV, vai estar aqui embaixo, na descrição, assim também como, o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, quem falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos, valeu galera!